Hummm, revelado a causa da morte da cantora Paulinha Abelha da Calcinha Preta. Curte, comenta, blog social notícias começando. Oi gente, o Brasil inteiro chora a morte da cantora Paulinha Abelha de 43 anos, ela que foi vocalista da banda Calcinha Preta por mais de 20 anos. Em nota, os médicos confirmam que a cantora morreu em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico. A nota ainda diz que a artista apresentou um importante agravamento de lesões neurológicas constatadas em ressonância magnética e associado a um coma profundo. Os médicos já falavam que era difícil que Paulinha sobrevivesse. Alguns médicos acham que alguma substância ingerida pela cantora causou a morte, mas nada foi confirmado. Curte, comenta, blog social notícias.